Analisando o jogo entre Atlético Mineiro e Serro Portenho, vencido pelo Galo por 4x0, a dinâmica do meio de campo me chamou muito a atenção. Essa dinâmica gerou vantagens fundamentais para o Galo conseguir dominar a partida do começo até o fim. Mas que dinâmica foi essa? É isso que eu vou responder nesse vídeo. Bom, o primeiro ponto é o posicionamento base dos jogadores do meio. Tietê, Nátio e Alain, depois o Jair no segundo tempo, formavam o famoso triângulo. Na maioria das vezes, Tietê e Nátio mais avançados, principalmente marcando em bloco alto. Esse posicionamento ficava bem evidente e, marcando mais recuado, esse triângulo podia girar, dependendo de como o adversário estava se movimentando para atacar. A primeira grande vantagem era justamente na hora de marcar mais avançado. Com o Tietê e o Nátio, o primeiro combate se fortalece muito. Tanto a marcação-pressão quanto o perde-pressionando o Galo ganham bastante com a presença desses dois jogadores ali mais avançados. Perceba nesse lance como o Tietê e o Nátio estão bem avançados por dentro, fortalecendo o primeiro combate, opções de passe curto neutralizadas, o Nátio avança, dá o bote e recupera a bola. Então, ter jogadores com pegada de marcação mais avançados permite isso, o bote em si, recuperar a bola ainda no campo de ataque e não apenas forçar o adversário a dar o chutão e recuperar na defesa. Quando tem atacantes com menos pegada de marcação ali no primeiro combate e os meio-campistas mais recuados, a tendência é que mesmo que o time faça a marcação-pressão, não tenha esse bote ou essa interceptação, porque isso quem faz bem são os meio-campistas ou os defensores do time e isso funcionou muito bem nesse jogo por conta disso. Mas aí surge sempre aquela dúvida, se os meio-campistas estão com essa missão de avançar, não vai aparecer espaço entre as linhas, ou seja, nas costas dessa linha do meio, na frente da linha defensiva, aí que entra o papel do Alain ou do Jair no segundo tempo, mas também da própria linha defensiva e essa dinâmica também funcionou muito bem nessa partida. Isso porque o Serro tentou várias vezes explorar justamente esse espaço entre as linhas, mas não teve sucesso. Vamos ver um lance que ilustra muito bem como o Galo neutralizou esse espaço entre as linhas. O Serro tenta atacar as costas da linha do meio, agora veja como o Guga abandona a linha defensiva e não só os laterais, como também os zagueiros também saiam para caçar. Tinha esse encaixe individual constante para não deixar o Serro dar prosseguimento na jogada, eliminando as opções de passe para frente. O meio-campista central, nesse lance o Jair, sempre pronto ali para dobrar uma marcação, seja pela direita, seja pela esquerda, e o próprio Tietchê ou o Nacho também podendo recuar para fechar essa zona de guerra de vez. Além disso, perceba o Igor Rabelo grudado no único adversário que poderia receber essa bola na frente, ele abandona sua posição base, assim o Galo aperta a marcação de uma forma coordenada, sufoco o portador da bola e recupera mais uma vez. Perceba nesse lance, o Serro tenta atacar por dentro, nas costas da linha do meio, mas o Alain já estava ali para pressionar e principalmente o Igor Rabelo já sai para caçar, pressionando o adversário com a bola. Com a marcação dobrada, a bola queima e ele acaba errando o passe. Junior Alonso intercepta e o Galo recupera dentro da zona de guerra. Só uma ressalva aqui, já vou aproveitar esse mesmo lance para puxar um gancho, que seria uma vantagem de deixar o adversário ganhar suas costas, ou de ter o Tietchê e o Nacho mais adiantados, mesmo na hora de marcar. Quando o Galo recuperava a bola, os dois tinham totais condições de atacar ali na defensiva adversária. O Junior Alonso já aciona o Nacho, aliás, os defensores do Galo sempre já cortavam o Armando, essa verticalidade se repetiu muito e o Nacho arranca em direção à defesa adversária. Nesse lance, o defensor do Serro mata a jogada na falta. Outro lance dessa importância do Nacho e do Tietchê na hora de atacar a defesa bagunçada. Sai a briga pela sobra, o Nacho deixa com o Tietchê, ele briga, ganha a bola, escapa de mais um, prende, solta no momento certo e deixa o Keno em ótimas condições, mas a zaga consegue se recuperar e faz o corte. Esse lance é perfeito para ilustrar vários pontos dessa análise. Primeiro, Tietchê avançando sem medo de ser feliz para dar o primeiro combate, o Serro tenta atacar o espaço entre as linhas, linha defensiva com o Guga e Igor Rabelo fazendo encaixe individual para impedir que o Serro desse prosseguimento na jogada, eliminando as opções de passe para frente. Erro forçado, Igor bem posicionado para pegar a sobra, ele já corta ligando com o Savarino. Agora perceba a arrancada do Nacho, ele aproveita o seu posicionamento para atacar a defesa do Serro toda esburacada. Outro que aproveita o seu posicionamento mais adiantado é o Tietchê, ele arranca para invadir a área e tentar uma finalização. O que deixa com o Nacho passando completamente livre. No bate-rebate, o Tietchê ainda manda na trave e o Galo quase marca. Ofensivamente, esse é um ponto muito importante. Quando você tem meio campistas que atacam e defendem, tem técnica, tem velocidade, essa verticalidade pode ser muito potencializada, isso se o trabalho de cobertura for bem feito. Então, você libera os meio campistas para avançar na hora de defender e quando você recupera a bola, o seu contra-ataque já está armado. Essa dinâmica funciona muito bem. Agora, claro que as características individuais dos jogadores ajudam muito nisso. Além disso, na hora de atacar, aproximar o Tietchê e o Nacho dos atacantes, abre uma outra possibilidade muito interessante. Então, mesmo que os meio campistas não consigam atacar diretamente a linha defensiva adversária, ainda há esperança, que é justamente uma tabela com três jogadores. Perceba nesse lance como o Atlético recupera a bola, o Arana já liga com o Nacho. Aqui, caso o Nacho fizesse o passe no Tietchê, a marcação estaria encaixada. Aí, a importância da aproximação. Ao invés de avançar, o Hulk recua para tabelar. Nacho faz o passe para o Hulk. Agora, o marcador do Tietchê é atraído pela bola e, de primeira, o Hulk já deixa com o Tietchê, que agora tem muito mais espaço e pega uma bola mais redonda, de frente para a jogada, vendo as possibilidades. E ele já percebe a movimentação do Savarino em vantagem posicional. Jogador rápido, que já está acelerando. O marcador ainda vai ter que girar o corpo antes de acelerar. Saiu o belo lançamento do Tietchê. Savarino recebe nas costas da defesa e deixa o Hulk com o gol aberto para marcar. Aliás, o Hulk atacando por dentro é uma excelente forma de aproveitar suas características, mas isso fica para uma outra análise. Outro lance de jogada muito semelhante, Tietchê e Nacho aproximando da jogada. Nacho muito inteligente para buscar o espaço. Ele passa livre, ninguém acompanha. O Galo troca passes, a bola chega no Nacho e de novo, linha de passe com o Tietchê neutralizada. Então a solução é a tabela de três jogadores. Savarino dessa vez se apresenta, já deixa com o Tietchê de frente para a jogada e mais uma vez ele coloca o Savarino nas costas da defesa. Outro lance que também ilustra muito dessa análise, Nacho no primeiro combate, muito bote certeiro, recupera a bola. Mais uma tabela de três jogadores, aproveitando o posicionamento dos meio-campistas e os atacantes se apresentando para receber. Agora, mesmo que tenha muita gente se defendendo, são sete contra quatro, a defesa está bagunçada, se recompondo e todo mundo olhando a bola. Tietchê prende, solta no momento certo, deixa o Savarino na cara do gol e dessa vez ele marca. Aliás, aquilo que a gente vai ver muito dessas táticas, se repetiram nos próximos jogos, porque funcionou muito bem, mas qual será que é a melhor forma de se defender contra um adversário assim, que usa essas táticas do Galo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Inclusive, eu tenho um curso completo onde potencializar ou neutralizar jogadas assim é apenas um dos assuntos que a gente vai abordar. Para saber mais, é só acessar o link aqui embaixo. Se você gostou dessa análise, compartilhe à vontade e eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.